Pessoal, temos aqui esse lindo Celta 2009, tá certo? Esse lindo Celta 2009, tá certo? E a opção dele é direção hidráulica, tá certo? Celta 2009, a opção dele é direção hidráulica Tem esse lindo jogo de roda que vocês estão vendo aqui Tá certo? Olha O carro tá bem conservado 15.700 Então ele pede nesse carro aqui, pessoal 15.700 reais, tá certo? 15.700 reais É o life, tá certo? Muita gente gosta de ver esses carros Celta Que é um carro popular Que qualquer pessoa pode comprar, né? Desde já, pessoal, isso aqui é o telefone de contato do dono aí Você pode ligar pra ele e fazer o negócio diretamente com ele Sem precisar de nenhum atravessador, tá certo? Ele é um VHCE, tá certo? Ele é um VHCE Olha Olha Tá vendo, gente? A placa dele é da cidade de Sairé Os pneus também estão novos, tá certo? Os pneus também estão novos Posso fazer aqui a filma de aqui, ó Por dentro do carro Fazer que o carro está bem limpinho, tá bom? Tá muito bonito, tá gente? Esse carro Eu gostei, viu? Se eu tivesse um dinheirinho Se eu tivesse a pé Eu compraria um carro desse aqui, ó Tá bom? Ligue pro rapaz, né? Que é Esse aqui é o telefone de contato dele, né? Entre em contato com o rapaz E faça o negócio diretamente com ele Sem prestar nenhum atravessador Vamos ali chamar mais uns preços de um carro E já voltaremos Pessoal Temos aqui Esse Gol 2010 Tá certo? Gol 2010 Menos direção hidráulica Ele está pedindo aqui nesse carro R$17.500 Gol 2010 Menos direção hidráulica R$17.500 É o preço aqui Desse Gol Tá certo? É o Trend Tá, pessoal? É o Gol Trend Também os quatro pneus estão novos Tem esse lindo jogo de roda Que vocês estão vendo aí Também esse aqui é o telefone de contato Do dono do carro Você pode ligar pra ele E fazer negócio com ele diretamente, né? Olha lá Você pega aqui, ó Tá vendo? Carro bem bonito, né? A placa é do lado de Jabuatão Dos Guararapes Tá certo? Olha Jabuatão dos Guararapes Se vocês gostam de... Pessoal, eu faço o vídeo aqui Pra todos os gustos Carro mais caro e carro mais barato Mas atualmente eu faço os carros mais baratos, né? Porque os carros mais baratos São mais fáceis de vender Tá certo? Pode passar, chefe? Não tem problema não Tá certo? A vez que eu estou filmando, não passa, né? Vamos olhar aqui por dentro do carro Aí, ó Vidar na etnagem do Sport Até também tem trava Os bancos aqui São bancos de couro Como vocês estão vendo aí Nesse marronzinho, né? Um marrom bem bonito Tá vendo? Os bancos de trás também Tá certo? Aí já tem aqui, ó Só é colocar um somzinho aqui, ó Tá vendo? Ouvi as suas músicas Tá vendo? Deixa eu ver se mostra aqui A quilometragem 114.349 km rodada É a quilometragem Desse lindo gol Tá certo? Você que está pensando em comprar um Gol Temos aqui Tá certo? 17.500 reais 2010 Menos direção hidráulica Tá bom? Vamos ali Mais uns preços de um carro E já voltaremos Pessoal Vocês gostam também de ver palho Encontrei aqui Esse palho aqui no feirão Esse palho aqui O ano dele é um 2002 Tá bom? É um palho 2002 Esse palho ele é completo Ele tem direção Tem ar Tem vidro E tem trava Tá certo? 2002 Completo Ele pede nesse palho aqui 10.500 reais Tá bom? 10.500 Tá bom? Vou mostrar a vocês também O carro por dentro E do outro lado também Tá certo? Aí se o motor aqui já está aberto Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui onde fica a bateria Como vocês verem Olha Tá vendo? Tá vendo? Pessoal Vamos pegar aqui Desse outro ângulo Que a gente pode dar uma olhadinha É um palho fire Tá bom pessoal? É um palho fire Tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha aqui Tá certo? 1.0 Palho fire 1.0 Olha Esse pneu também está meia vida Dá para andar um pouquinho ainda Tá certo? Dá para andar um pouquinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Desse outro ângulo Que eu mostro o carro De todos os ângulos Para que você possa ver A procedência do carro Se ele tem linha também Tá certo? Olha Pessoal Esse aqui é o telefone do rapaz Tá vendo? Esse aqui é o 81 O 9 Que é por sua conta E O telefone de contato dele Isso é como vocês estão vendo aí Aqui é o interior do carro por dentro Como vocês podem observar Tá certo? Ali tem os bancos de trás Aquele encosto ali De duas cabeças Tá certo? Olha ali O painelho do carro É 234.540 Alguma coisa Que eu estou do outro lado aqui Estou só puxando aqui Para vocês verem aí Tá certo? O carro está Em boa condição Tá? Como vocês podem ver Aí no vídeo Ligue para o rapaz Que é o dono do carro E faça o negócio com ele Diretamente Sem precisar de nenhum atravessador Vamos ali filmar Mais uns preços de um carro E já voltaremos Bom pessoal Esse aqui é o preço do carro Que eu acabei de falar Aqui para vocês Tá certo? Aquele ali é o telefone de contato Da esposa do dono do carro Eu quero mandar um alô Para duas pessoas Lá na cidade De Pesqueira Tá certo? É o Mateus E a Maria Clara Tá certo? Mateus E Maria Clara Lá da cidade De Pesqueira De Pesqueira Tá bom? Vamos ali filmar Mais uns preços de um carro E já voltaremos Eu dei um posto aqui Para poder avisar Aquele rapaz ali Temos aqui Esse coça Tá certo? Ele é Um Noventa e Noventa e nove Um coça Noventa e nove Completo Ele pede Nesse coça Aqui Nove mil E quinhentos reais Nove mil E quinhentos reais Ele pede Aqui É Neste carro Viu? Tô pedindo logo Para esse vender Para não chegar Os pneus Estão Meia vida ainda Dá para andar Ainda um bocadinho Tá certo? O jogo de roda Também é bonitinho Tá bonito? Olha Tá vendo? É Calçado É o nome da Da cidade A placa do carro É da cidade Calçado Olha Desse outro ângulo Aqui Tá vendo? Tem esses Bonitos Jogo de roda Que vocês estão vendo Aí Tá gente Deixa eu ver Se tá aberto aqui Tá assim Ó Vidro elétrico Nas duas portas Tá vendo? Nas duas portas Os bancos Estão bem limpinhos Gente Tá vendo? O carro está limpo Né? O carro está bem limpinho Ó Tá vendo? Os bancos Não tem custo Cabeça Tá vendo? Ali tá A quilometragem Ali do carro 175 mil 986 km Rodado É A quilometragem Aqui desse carro Vidro elétrico Aqui nas quatro portas Tá vendo? Falta só um sonzinho Aqui nesse carro Pra você poder ouvir Aí As suas músicas E Vamos ver aqui Ó Tá vendo? Tá vendo? Você pode ligar pro rapaz Né? Que eu vou passar o telefone De contato dele Tu tem telefone de contato? É O O DDD É o 81 Não é isso? 87 87, né? O DDD É o 87 O 9 Que é por sua conta E agora o telefone de contato? 81 81 21 21 05 19 Pronto Esse é O telefone de contato Do dono desse carro Tá bom? Ligue pra ele E faça um negócio Vamos ali Firmar mais um preço Nenhum carro E já votaremos Pessoal Temos aqui Esse Gol 2011 Geração 4 Gol 2011 Geração 4 Ele tá pedindo aqui Nesse Gol 20 mil 20 mil E 700 Tá bom? Aí Tem um desconto ainda Nesse preço? Tem Tem, né? Pronto, pessoal Aí ele diz que tem ainda um desconto Tá certo? Nesse preço aí Que vocês estão vendo Desde já Os pneus aí Tão meia vida Dá pra andar ainda Um bocado Tem essa linda carlota Que vocês estão vendo Ele é o T-trend Tá bom? Olha aqui o T-trend Vou pegar aqui De outro ângulo aqui Pra que você possa ver Olha Tá vendo? Olha Pronto A placa dele É lá de Cupira Tá bom? Os bancos aqui da frente Vidro elétrico Nas duas portas O carro tá bem novinho Como vocês podem ver Que ele dá um grau, né? Antes de trazer aqui Com o feirão Tá certo? Olha Aí, pessoal Tá bem limpinho o carro, né? Tem jeito que nem limpa O carro direitinho Pra trazer pra cabeça Rapaz, gente Tá vendo? A quilometragem Vou ficar devendo também Porque não está aparecendo aqui Mas Pelo vídeo Você vê que o carro Está bem novinho, né? Olha Tá vendo, gente? Pelo vídeo Você vê que o carro É bem novinho Tá vendo? Vamos olhar aqui O motor do carro Tá certo? Olha O pessoal sempre gosta De dar uma olhadinha No motor Pra ver como é que está Se tem sujeira Pingo de olho Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu entrar cá Pessoas e assim Eu venho crescendo Na plataforma do YouTube Tá bom? Valeu, pessoal Fui Tchau 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 Tchau